Bem, hoje é dia 28 de março de 2013, soltamos vários alevinos de tilápia numa piscina onde estava toda rachada, aproveitamos e colocamos mil alevinos de tilápia. Essa piscina a gente deu uma recuperada nela, ela estava toda trincada, uma piscina abandonada e agora a gente vai dar uma recuperada para soltar as tilápias, são mil alevinos, acho que está dando para ver aí os alevinos de tilápia. Daqui a pouquinho vamos fazer a demonstração da bomba para fazer oxigenação na água. Olá, tudo bem? Agora a gente vai fazer a apresentação da bomba Atma, colocar na água para os peixinhos depois que vocês vieram ver os peixes na água, agora a gente vai ver como essa bomba é bem forte, é uma bomba Atma, MP9000, eu vou ligar aqui para vocês, para fazer a oxigenação da água, ela é muito boa, colocar aqui na nossa cascata improvisada, agora está começando a encher, esse barril é um barril que está cortado por baixo, ele já estava trincado e agora vamos fazer a oxigenação dos peixes. Aqui ficou solto mil tilápias, aí ele fez essa adaptação para os peixinhos, a oxigenação. Valeu, essa bomba é ótima para fazer a oxigenação da água. E aí